Oi, gente! O vento bateu e eu vim mochilar aqui em Natal. E já que foi ele que me trouxe até aqui, é dele que a gente vai falar hoje. O tema do nosso episódio é o vento. Eu sou a Bela Reis e esse é o Mochileiros. Vem comigo! Prazer! Estou aqui com a Nara e com o Leonardo, que sabem tudo sobre energia eólica. E hoje eles vão me apresentar esse universo. Mas antes, quero saber um pouco da história de vocês. Eu sou engenheiro mecânico, trabalhava com meu pai na empresa dele com a área de geração de energia. Eu recebi um convite para ir para a Alemanha com uma bolsa de estudos para estudar energia eólica. no Instituto Alemão. Eu fui convidado pela Petrobras para trabalhar lá como contratado especialista em energia eólica. Leonardo, agora é contigo. Me conta como começou essa história. Eu também sou engenheiro mecânico, assim como a Nara. Desde o estágio, eu venho trabalhando com pesquisa e desenvolvimento para o setor eólico brasileiro. Ah, então você já está nessa aí já há alguns aninhos. Desde 2012. Me contem como é que é o cenário do vento como energia renovável hoje. No Brasil, a gente possui mais de 890 parques eólicos instalados, no momento, em 12 estados brasileiros. Isso representa 25 gigawatts de capacidade instalada e abastece mais de 108,7 milhões de habitantes brasileiros. O interessante é que quando você fala em 25 gigawatts, isso é quase duas vezes a potência da nossa maior hidrelétrica, que é Itaipu, que é 14 gigawatts. Então, assim, realmente, nos últimos 10 anos, a energia eólica saiu de praticamente zero para 25 gigawatts. Qual é o estado maior produtor de energia eólica do Brasil? É o Rio Grande do Norte. Estamos muito bem. Viemos ao lugar certo. Na verdade, 85% dos parques estão instalados aqui na região nordeste do Brasil. E aí o Rio Grande do Norte é o maior produtor energético por fonte eólica. A gente possui mais de 245 parques instalados, no momento, e isso resulta em 7,8 gigas de potência instalada aqui no nosso estado. Agora eu entendi porque aqui os ventos me trouxeram para Natal. Mas olha só, de tudo que a gente consome de energia no Brasil hoje, quantos por cento vem da energia eólica? No finalzinho de 22, 13,5% da energia no país foi produzida por energia eólica. Olha! Quando a gente atingiu por volta de 25 gigawatts de potência instalada. E quando a gente fala de futuro, qual é o futuro da energia eólica no Brasil? Então, Bela, até agora a gente falou de eólica onshore, ou seja, em terra. No futuro, a gente vê a eólica offshore, no mar. Nos estudos da EPE, eles já estão falando em 700 gigawatts de potencial de produção de energia no offshore do Brasil. Antes de tudo, Rodrigo, eu queria conhecer mais a sua história. De onde é que veio esse interesse pelo vento? Com todo mundo que nasce aqui no Rio Grande do Norte, a gente está muito encantado. O nosso dia-a-dia de sol e muito vento. Quanto a gente tem potencial de produzir o Brasil com energia no mar? Sumado todas as fontes de energia que o Brasil usa, de energia elétrica, nós temos o potencial de gerar três vezes e meia apenas no mar. Em uma fronteira que não há um único aerogerador trabalhando. Está tudo para ser feito. O que estamos vendo aqui? É um pônei de vento. Um equipamento que circula a fé, tem um motor que, ali do outro lado, ele faz com que o vento circule dentro do equipamento de forma totalmente controlada. E você simula o desempenho do equipamento que você está calibrando, como se ele estivesse em condições de operação, lá no campo, em cima de um aerogerador. A energia, olha para o mapa, pressupõe gigantescas fazendas de geração de energia. E o volume de geração de energia também é muito maior. O equipamento calibrado aqui, ele lê 0,000000 fim de erro. Então, ele é realmente preciso, que faz com que a gente tenha esse mazão de oportunidade a partir do nosso vento. Ainda estamos na fronteira, mas com um pezinho lá. Não é isso, Anário? Tem projetos já assim na ponta da caneta. Pois é, hoje você já tem 93 projetos cadastrados no Ibama, que dão só uma potência de 219 gigawatts. É o que tem hoje no Brasil, praticamente, de geração. Desse tanto, 23 gigawatts são da Petrobras. Queria saber mais dessa parceria Senai e Petrobras. O Senai e a Petrobras vêm desde 2011, desenvolvendo projetos de pesquisa para medir esses dados e subsidiar as outras informações. E agora, a gente está desenvolvendo, junto também com a Petrobras, a Boia Brava, que é um sistema flutuante para medição e ambiente offshore. Gente, água de coco, esse ventinho, beira da praia, pé na areia. E agora eu quero saber, já que a gente está aqui com essa vista da BRAVO, o que significa essa sigla e esse projeto tão importante? A sigla BRAVO foi uma sigla inusitada do que a gente estava fazendo, que naturalmente surgiu, que é uma boia remota de avaliação de ventos oceânicos. O nome é BRAVO. Nós lançamos essa boia, a primeira versão, o ano passado, ainda em novembro. Ela trabalhou três meses no mar, gerando dados, sob todo o controle de terra do que estava acontecendo. No offshore, é um equipamento que você pode dizer que está na vanguarda internacional da tecnologia. Um equipamento genuinamente brasileiro. Eu falo isso com muito orgulho. Muito bom saber como essas parcerias são importantes para a gente pensar o futuro da energia eólica no mar. Não só na terra, mas no mar. Gente, muito obrigada pela participação de vocês no nosso Mochileiras de hoje. É um prazer em recebê-la. Eu sempre peço uma lembrança para eu botar na minha mochila. Eu quero saber se tem presente aí para mim hoje. Aprendi demais. E se vocês querem saber para onde os ventos vão me levar nos próximos episódios, tem que acompanhar. Deixa o seu like aqui, ativa o sininho, acompanha minhas redes, as redes da Petrobras, que a gente se encontra daqui a pouco. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu, obrigada. Tchau, tchau.